Música Puta merda, você é zoeiro mesmo hein cara Você manja da zoeira hein Puta que pariu, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua Não tem graça cara Não tem graça Você tá rindo Você tá rindo Você tá rindo seu animal Acabou o tempo de rir Entenda isso, acabou o tempo de rir Eu não tô aqui fazendo palhaçada Você tá me vendo rindo seu idiota Você é um idiota Você é um idiota Não tem graça mais Não tem graça cara Não tem graça 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 Não tem graça